Jogadora de futsal alega ter sido agredida durante o torneio. O suposto agressor que ocupava cargo público foi exonerado. Os roxos nos braços e pernas não foram causados pelo futsal, esporte que Gabriela pratica desde criança. Os hematomas são marcas da agressão do diretor de esportes de Pinhal Grande, Cláudio Clemente. Acabou dando duas faltas consecutivas com uma jogadora, houve agressão dela no juiz. O Pinhal ganhou, só que a gente foi de novo na mesa contestar o porquê não tinha sido desclassificado. No momento em que eu peguei o regulamento na mão, ele veio correr na minha direção, me deu um puxão pelo braço, não conseguiu pegar. O nosso treinador deu a gravata nele, puxou ele pelo pescoço, ele conseguiu me atingir com dois chutes nas pernas, que está inclusive marcado ainda. As imagens que viralizaram nas redes sociais aconteceram após a disputa da semifinal entre Agudo e Pinhal Grande. Elas registraram o momento em que Cláudio Clemente, de camisa azul, corre em direção de Gabriela. Em seguida, começa um tumulto. Outras pessoas aparecem para conter o homem. Ele contesta e afirma que tudo foi um mal entendido. No momento algum eu chutei, eu agredi ela, isso aí, eu sei que o vídeo não fica bem, não mostra bem nitidamente que tinha um pessoal na frente, aqui naquele bancada, né? Mas eu estou bem tranquilo que no momento algum eu fui lá para agredir, tentar agredir, isso aí eu estou bem consciente, né? A prefeitura de Pinhal Grande ressaltou que repudia e condena qualquer tipo de agressão, seja física ou moral contra mulheres. Por isso, o funcionário acusado de agressão foi exonerado do cargo de diretor de esportes. A prefeitura de Agudo, cidade em que a atleta mora e defende em quadra, também se manifestou e declarou apoio e solidariedade à jovem. A polícia civil investiga o caso. Ele alega que não teria agredido ela, que apenas tentou retomar as súmulas e acabou se gerando tumulto, mas ele alega veementemente que não encostou nela, que não tinha a menor intenção de agredi-la. Estamos ouvindo testemunhas, né, que são importantes. Já ouvimos testemunhas que narraram que sim, que houve agressão e outras que não, não que não houve, mas que não visualizaram.